Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar Olá pessoal, meu nome é Pedro Fernandes, sou morador aqui do Céve Luz há mais de 30 anos e quero convidar você, morador do Céve Luz, você que mora na cidade de Fortaleza a juntos conversarmos sobre o Projeto Orla que é um projeto que a Prefeitura está apresentando para nós e nós queremos mais esclarecimentos vai vir um pessoal legal aí do Leado ajudar a gente e vamos confirmar a presença quarta-feira que vem, seis e meia da noite, aqui na Praça Tiago Dias, no Céve Luz, aqui no Titãzinho Chega aí! O vento novo e nova, novas ondas e muninhos Levando jovens e crianças a se afastarem do mal Vencendo a injustiça social Vencendo no todo, contra a injustiça social Vencendo a injustiça social